Música Primeiro que tudo, muito obrigado pela graça da oração. O Mons. Jonas ontem começou a pregação dele dizendo eu não sei como acolher, como começar, mas eu quero dizer acolho a todos. Então eu quero começar dizendo obrigado pelo acolhimento, pelo apoio, pelas orações, sobretudo pela abertura do seu coração a esse Deus que é tão amoroso e que tem feito tanto entre nós e em nós esses dias. Então para finalizar com esta pregação hoje de manhã, não poderia ser diferente. Nós vamos voltar mais uma vez na palavra das escrituras, na passagem bíblica que está guiando a nossa temática neste acampamento. Efésios capítulo 5, versículos 19 e 20. É já o final, os últimos versículos dessa passagem que foi escolhida, que foi discernida para que nós refletíssemos. E a palavra diz assim. Entoai juntos salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai e celebrai o Senhor de todo o vosso coração. Em todo o tempo e a propósito de tudo, rendei ação de graças a Deus Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do Senhor. Meus irmãos, nada mais justo que chegando ao final deste acampamento e já nos preparando para voltar para casa e retomar, nós cheguemos a essa conclusão. Louvar a Deus por tudo. Dar graças a Deus por tudo. Como esses filhos bem amados. Mas eu quero chamar a atenção de vocês e dizer que esses versículos que fecham o nosso acampamento não é uma sugestão que a palavra de Deus está trazendo para nós. Não é um conselho que a palavra de Deus está nos dando. Mas é uma ordem. E isso faz toda a diferença. Porque se é uma ordem, nós já temos o dever de cumprir. Conselho a gente escuta se quiser. Se tiver juízo, se diz lá na minha terra. Mas ordem, quando a gente entende de quem vem e a gente sabe quem é, a gente precisa compreender que não tem opção. Eu tenho que executar. Então a palavra de Deus está me dando uma ordem. Dar graças, render a ação de graças a Deus por tudo. Ora, graças nós sabemos que significa louvor. Agora chamo a atenção de vocês para esta expressão. Render a ação de graças a Deus por tudo. Ação quer dizer atitudes. Agir. Então a palavra de Deus nos ordena que nós devemos ter atitudes que glorifiquem a Deus a todo tempo, independente das circunstâncias. O que não é tão fácil. Mas aqui, frente a essa ordem, não tem como não lembrar de uma queixa de Jesus. Uma queixa que traz implícita uma direção. Vocês devem recordar daquele episódio em que Jesus está sendo atacado, bombardeado, interpelado pelos fariseus, pelos escribas. Mas antes das perguntas, das indagações, das armadilhas, eles chegam cheios de elogios. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim, este povo me honra com os lábios. Vocês são capazes de completar? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não ouvi vocês, acho que porque vocês estão sem microfones, não é? Vamos falar mais alto. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Há uma queixa do Senhor nesta observação, mas há também uma exigência. O coração, meus queridos, na palavra de Deus, significa, traduz, o centro das nossas decisões. O nosso ser, vou dizer uma coisa assim, bem redondante, o nosso ser mais ser, quando Jesus se refere ao nosso coração, Ele está falando do que há de mais, é o mesmo. É tanto que, em outras ocasiões, Jesus vai dizer assim, onde estiver o seu tesouro, aquilo que tem valor para você, ali está o seu coração. Ou seja, ali está você, ali está todas as suas energias, para ali estão voltados todos os seus interesses e esforços. Jesus também diz outra vez, a boca costuma falar daquilo que o coração está cheio. Quantas vezes a gente não é traído pela boca, a gente quer dizer uma coisa e acaba dizendo outra. A verdade é que a gente não é traído, a gente transborda o que está aqui dentro. Não é assim? E Jesus ainda diz mais, em uma outra ocasião, o que mancha o homem, não é o que ele come. Mas é o que sai de dentro. Então, quando Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Ele sabe o que está dizendo. Ele é o Deus que vê o escondido, que vê o coração. Ele sabe que as palavras que estão saindo dos lábios não traduz as intenções, os sentimentos. queridos, quando nós louvamos a Deus somente com os nossos lábios, o que nós estamos fazendo não é verdadeiramente um louvor como a palavra de Deus nos exorta, mas é uma espécie de bajulamento. Sabe o que é isso? Vocês sabem o que é bajulamento? O bajulamento para vocês equivale a xerém. Meus irmãos estavam dizendo ali que a gente que vem lá da Paraíba tem que pregar com tradução. Mas vocês sabem o que é bajular? O que é bajular? É elogiar em troca de algo. Infelizmente, na nossa relação com Deus, nós podemos cair neste equívoco, dependendo do que está dentro de nós. Elogiar a Deus, coitados de nós. Como somos cegos e estamos enganados? Porque Deus conhece profundamente o nosso coração. Sabe as razões pelas quais nós o louvamos ou não. Meus irmãos, e quando nós caímos neste erro, neste perigo de transformar o nosso louvor em bajulação, nós não estamos percebendo, mas nós estamos pleiteando, buscando algo que é profundamente perigoso para a nossa vida pessoal, para a vida da nossa comunidade, para a nossa missão como cristão, até mesmo para a nossa família. Quando nós começamos a trocar o louvor pela bajulação, a emitir palavras de elogio como quem para cumprir um dever, nós estamos buscando a nós mesmos. Nós estamos buscando os nossos interesses e que, se prestarmos atenção, podem estar bem assemelhados aos interesses daquele grupo de fariseus e de escribas. A expressão fariseu, para nós, se tornou tão pejorativa, não é? Sinônimo, assim, de algo que não é legítimo. Mas os fariseus, na sua raiz, na sua origem, era aquele povo de fé que devia louvar a Deus, que devia viver de acordo com a palavra de Deus. Mas não basta a gente saber que deve, não basta a gente trazer distintivos, nomes, identidade, se o que está dentro de nós é uma busca por ser reconhecido, elogiado, solicitado, considerado, aplaudido. Eu estou buscando a mim mesmo. e se eu vivo a minha vida nesta realidade, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se complicar. Se o louvor que está no meio da minha comunidade, nos membros da minha comunidade, é um louvor de bajulação, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se complicar. Porque quando o louvor é autêntico e ele é uma verdadeira ação de graças a Deus, ele torna a pessoa apta, capaz para qualquer coisa. Ela está pronta para qualquer tipo de acontecimento. Mas quando o nosso louvor é na verdade bajulação, nós estamos vulneráveis aos acontecimentos. Dependendo do que acontecer, eu posso entrar numa crise de fé. Dependendo da decepção que eu sofrer, eu sou capaz de largar tudo. Eu entro numa escuridão, numa cegueira. Na verdade, eu não entro. Ela só sai de dentro para fora. eu pedi ajuda de uns irmãos aqui para fazer um teatro, uma superprodução. Tinha que aproveitar esse momento aqui na TV para fazer uma superprodução. Para que vocês possam entender o mal que faz as nossas comunidades quando nós vivemos a bajulação a Deus e não o verdadeiro louvor a Deus. que a gente começa bajulando a Deus e vai terminando trocando também, descendo. Também queremos bajular-nos uns aos outros para conseguir não sei o quê. Vocês lembram daquele episódio quando Jesus estava para entrar em Jerusalém? Ali já prestes a ser preso, julgado, vocês lembram? Lembram ou não lembram? Lembram. Vocês têm que me ajudar, meus irmãos, para eu ficar convencida que vocês estão acordados. Jesus faz o quê? ele manda que seus discípulos providenciem o quê para que ele entre em Jerusalém? Um o quê? Um jumentinho. Vocês sabem o que é jumentinho aqui, não sabe? Então nós vamos fazer esse teatro, eu quero um jumentinho. Eu pedi ajuda ao meu irmão que vem lá do sertão porque nós entendemos muito bem de jumentinho, não é? Então você vai ser, é claro que Jesus diz assim para os discípulos, olha, precisa ser um jumentinho, filho de jumento, eu ficava pensando assim, por que toda essa explicação? Todo mundo sabe que um jumentinho é filho de jumenta? Mas Jesus queria reforçar bem, alguém novo, jumentinho tem que ser daquele jeito, irmão, alguém inexperiente, o jumentinho que não foi montado ainda, portanto, ele não tem experiência de cavalgar, jumento cavalgando é ótimo, não é? Ele não tem experiência, ele não conhece o caminho, não sei se vocês sabem, mas uma virtude do jumento é que quando ele faz o mesmo percurso, várias vezes você soltar ele vai sozinho, não é? É tanto que na minha terra quando a gente sai distraído de casa dirigindo, vai para um lugar mas entra onde não devia, mas naquele canto que você entra todos os dias diz assim, meu Deus, como é triste ser jumento ensinado, não é? Então, um jumentinho para dizer que ele não tinha experiência nenhuma, ele não conhecia o trajeto, ele não sabia como que era, por isso Jesus faz questão de montar, de entrar em Jerusalém, ele está entrando como rei, mas os reis entravam a cavalo, porque era mais imponente, mais majestoso, mas Jesus era um rei diferente, vocês acham que a gente pode dizer assim, mas é porque ele era pobre então não tinha cavalo, vocês acham que do jeito que ele sabia onde tinha um jumentinho, ele não sabia onde tinha um cavalo? Claro que ele sabia, mas ele queria o jumentinho, então vem cá Jesus, Senhor que é o rei da glória, majestoso, embora de barbas brancas, Jesus está estressado, mas tudo bem, ele vai enfrentar a cruz, e Jesus monta o jumentinho, vamos lá, vocês viram que meu jumentinho assim está até bem com excesso de fofura, não é? É porque para carregar Jesus não é brincadeira, isso aqui é caridade na vida fraterna, agora vocês são os coadjuvantes, vocês lembram daquela musiquinha Osana Rei, Osana Rá, lembra? Vamos lá, Osana Rei porque Jesus vai entrar, vamos lá, show, vamos, Osana Rei Mais alto, Osana Rei parou, o jumentinho está pensativo, que maravilha, meu Deus, nem no meu Facebook me curtiram tanto assim, aí o jumentinho pensa consigo, preciso ser gentil, preciso agradecer, de novo, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, aí o jumentinho, o jumentinho vai agradecer, muito obrigado, agradece, jumentinho, vamos congelar a cena, congelou a cena aqui, pode sentar irmãos, não, meus irmãos, o que que eu tenho aqui nessa cena congelada? um jumentinho, que ao ver o povo sedento de Deus, começa a clamar, ao verdadeiro Rei, um povo tão despojado, tão disponível, tão aberto, tão dócil, começa a jogar os seus mantos, começam a jogar as palmeiras ali, formando um tapete, com tudo o que pode e tem, para que o Rei da Glória entre, justo nessa hora, o jumentinho, tem a ideia, de achar, que tudo aquilo é para ele, mas o jumentinho, jumentinho é gente boa, ele não fez isso por mal, lembra que ele era assim, um jumentinho inexperiente, ainda não estava amadurecido, meus irmãos, quando esse jumentinho, comete essa loucura, ele derruba Jesus, Jesus sai de cena, e agora com todo respeito, eu pergunto a vocês, de que nos serve, um jumentinho com as patas para cima? De que me serve? essa super produção para dizer a vocês o seguinte, quando o nosso louvor é bajulação, quando o nosso louvor é uma busca, de reconhecimento, de agradecimento, de lugares, de títulos, nós derrubamos o Senhor, nós tiramos o Senhor de cena, e nós ficamos assim, como um jumentinho de patas para cima, que não serve para nada, sou sertaneja, nordestina, de uma terra que quando faz frio, valeu, muito obrigada, meu jumentinho suou, de uma terra que quando faz frio, dá 35 graus, aí a gente bota um casaquinho, estou exagerando, mas para dizer, nunca vi um jumento de pata para cima, servir para alguma coisa, com todo o respeito, se o nosso coração não for purificado, se lá dentro do nosso coração, não tiver de fato, a legítima razão, da nossa vida, da nossa consagração, da nossa vocação, nós não vamos muito longe, no evangelho de João, capítulo 12, versículos 42, 43, Jesus faz uma outra observação, ao grupo dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, ele diz assim, primeiro João começa narrando, entre os próprios dirigentes, muitos tinham começado a crer nele, mas por causa dos fariseus, não ousavam declarar sua fé, temendo serem excluídos, da sinagoga, é que eles preferiam, preste atenção agora, depois vocês dormem de novo, eles preferiam, a glória que vem dos homens, e não, a glória de Deus, esse próprio Jesus diz, quem fala por si próprio, procura a própria glória, somente quem procura a glória, daquele que o enviou, é verídico, como dizia o Mons. Jonas ontem aqui, é honesto, é transparente, nesse, não há corrupção, não há impostura, isso é palavra de Deus, evangelho de João, capítulo 12, versículos 42, 43, e João, capítulo 7, versículos 18, seguintes, nós não podemos, de forma nenhuma, ter medo, do processo, da legítima conversão, daquela que purifica, os nossos corações, e então, nos coloca em condições, de dar a Deus, graças, render a Deus, atitudes, ações, posturas, escolhas, que honrem, que glorifiquem, a Deus, sem temer, as consequências, que virão, daí, nem no interno, da nossa comunidade, nem neste mundo, no qual, nós estamos inseridos, é muito interessante, quando a gente, escuta uma pessoa, dizer assim, eu digo, que eu não tenho, o que perder, vocês já ouviram, esse tipo de coisa, eu não tenho, o que perder mesmo, gente, isso é coisa, com todo respeito, de quem está, meio assim aí, pá virada, meio doidinho, meio, na doideira, na bagaceira, como se diria, na minha terra, que mérito tem, eu fazer, eu dizer, porque eu não tenho, o que perder, que mérito tem nisso, é que vale a dizer assim, eu já sou um desmantelado mesmo, não tem mérito nenhum, mas honrar a Deus, e prestar a Deus, ações de graças, que sejam dignos, da grandeza de Deus, do amor de Deus, da santidade de Deus, fica para os homens, e as mulheres, que tem muito a perder, nesse mundo, muito, e que não tem medo, de perder, não tem medo, de perder, porque a nossa vida, não pode ser vivida, nesse mundo, como quem está, numa maratona, para ganhar, para conquistar, alguma coisa, que depende, tão somente, do meu esforço, eu vim, a esta vida, com a finalidade, de glorificar a Deus, e o meu esforço, e a minha corrida, tem que ser para isso, glorificar a Deus, e glorificar a Deus, independe, independe, de tudo aquilo, que é acessório, acidental, independe, do meu título, independe, da minha formação, independe, dos meus bens, independe, se eu estou com saúde, ou se eu estou doente, independe, se eu estou empregado, ou desempregado, independe, independe, dar graças, a Deus, por tudo, aqui entra, um aspecto, que não é tão fácil, dar graças, a Deus, por tudo, preste atenção agora, porque eu vou dizer a vocês, vou dar uma explicação, a vocês assim, muito arretada, falando bem paraibana, muito arretada, muito profunda, foram um estudo assim, de anos, para entender, o que eu vou dizer a vocês, agora, eu vou dizer a vocês, o que é tudo, foi preciso muito esforço, para entender o que é tudo, dar a Deus, ações de graças, por tudo, tudo meus irmãos, é tudo, entendeu como é profundo, tudo, é tudo, nada, 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 pode, ser uma exceção, eu tenho que dar graças, a Deus, por tudo, ora, dar graças a Deus, quando tudo está tranquilo, é muito bom, se você encontra, com um sertanejo, que usa chapéu ainda, e pergunta assim, quando encontra, e aí, tudo em paz, tudo bem, ele tira o chapéuzinho, faz tudo com saúde, graças a Deus, bonito, né, tudo em paz, graças a Deus, mas nós também, somos chamados, a dar graças a Deus, quando tudo, nem sempre é saúde, quando não está tudo, em paz, quando a dor, nos visita, quando a decepção, nos surpreende, quando o sofrimento, nos abate, nos flagela, quando a noite, é tão densa, tão densa, que eu não sei, para onde olhar, se para a direita, se para a esquerda, eu não sei, para que lado ficou, onde se escondeu o horizonte, aí eu também, devo dar graças a Deus, só que justamente, nessa ocasião, o que surge, naturalmente, dentro de nós, são os porquês, porquê, 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 e os que se sentem, mais injustiçados, normalmente, os tendentes, a se sentirem, mais amigos de Deus, podem cair, numa grande tentação, de perguntar assim, porquê, Deus, permitiu, isso, aí nós podemos, assim, por uma questão, de caridade, com a pessoa, que está sofrendo, ou mesmo, dizê-lo, para com Deus, tentar explicar, porquê, mas não vamos conseguir, não vamos conseguir, provavelmente não, queridos, existe um teste, que diz para nós, se nós estamos louvando a Deus, por tudo, basta você, fazer uma reflexão, e confrontar, os acontecimentos, desafiadores, de sua vida, e como você, se comportou, diante deles, ou como você, se comporta, diante deles, claro, que aqui, o que nós precisamos, não é ter aquele comportamento, de super homem, que vem ali, o metrô, descarrilhou, e ele abre dos peitos, e enfrenta, e sai ileso, não, não existe, esse super homem, não existe, essa super mulher, quando a dor, nos visita, quando a dor, se hospeda, dentro de nós, quando a dor, se hospeda, na nossa família, na nossa comunidade, sim, nós sofremos, nós sofremos, e sofremos, muito, nós choramos, nós fazemos, a experiência, de uma diversidade, de emoções, e de sentimentos, quando a dor, nos visita, ela pode até, nos desmontar, fisicamente, se aquela é, moral, emocional, não sei, o que fazer, então, eu garanto, uma coisa, para vocês, ficar perguntando, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, é a mesma coisa, que ficar, como o cachorro, rodando, atrás do rabo, não vai, chegar, a lugar, nenhum, por quê, Deus permitiu, eu queria, fazer uma pergunta, quero saber, se vocês, tem coragem, de responder, quem, já se viu, diante, de uma grande noite, de uma terrível, dor, que fez, essa pergunta, lá no coração, ou mesmo, teve a coragem, se é mais desbocado, teve a coragem, de externar, por quê, Deus permitiu, faz assim, eu vou levantar as duas, porque eu também já fiz, joia, vocês vão segurar aí, que no final, eu vou dizer, o porquê, que Deus permitiu, porque eu descobri a resposta, tá certo? Mas antes, eu quero dizer a vocês, que antes de ficar, nessa dança do crioulo doido, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, existe uma atitude, que nós precisamos tomar, frente aos sofrimentos, que ameaçam tirar de nós, essas atitudes, que glorificam a Deus, sabe que ação é essa? É olhar para a cruz, olhar para Jesus, crucificado, certa vez, ele conversando, com o doutor da lei, você vai encontrar isso, na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 16, Jesus disse assim, assim como Moisés, ó escriba, levantou a serpente no deserto, e Jesus faz menção, a esse episódio, porque o escriba, era um conhecedor da lei, então ele sabia, muito bem, como tinha se dado isso, Jesus diz, assim, daquele jeito, o filho do homem, também vai ser, levantado, a fim de que todo ser humano, que acreditar em Deus, seja salvo, isso tudo, porque Deus amou tanto, amou tanto, que entregou o seu filho, para morrer numa cruz, meus irmãos, o episódio do deserto, lá do tempo de Moisés, ao qual se referiu Jesus, foi uma praga, que deu no deserto, que atacou, uma praga de serpentes, que atacou o povo hebreu, aquele povo eleito, escolhido, que Deus libertou, que Deus disse, é propriedade minha, sou eu que vou cuidar, sou eu que vou conduzir, esse povo, estava com o coração envenenado, tantas disputas, tantas divisões, tantas inimizades, esqueceram Deus, a glória de Deus, a finalidade de sua vida, e começaram a pensar, em si próprios, como construir sua obra, seu império, como fazer valer, seu nome, sua memória, envenenados, Deus permite então, uma peste, de serpentes, e aquele povo, começou a ser atacado, quem era picado, morria, era uma forma de Deus dizer, olha o que que vai acontecer, com vocês se continuarem assim, mas a valentia, daquele povo, não conseguiu defendê-los, das serpentes, a munição, as estratégias, os fundamentos, a segurança, as certezas, daquele povo, a experiência, daquele povo, não conseguiu, botar um fim, naquele ataque, aí resolvem, falar com Deus, aí Deus disse, pegue uma serpente, pegue o veneno, de vocês, a imagem, do veneno, de vocês, pregue num poste, quem for mordido, e olhar para ali, será salvo, aí chega Jesus, e diz, daquele jeito, o filho do homem, vai ser levantado, Jesus, estava dizendo, o pai, o pai, o pai, ama tanto, que deu o filho dele, para pegar todo tipo de veneno, de mal, de serpente, carregar, tomar para ele, levar e botar ali, na cruz, por isso, quando eu digo, que na hora da dor, na hora do sofrimento, a primeira coisa, que eu preciso fazer, é olhar para Jesus, crucificado, eu estou querendo dizer a vocês, não é olhar para Jesus, crucificado, para ficar assim, oh, eu estou sofrendo muito, mas muito mais, sofreu nosso senhor, por nós, meus irmãos, isso é como se a gente, se sentisse recompensado, eu estou sendo injustiçado, mas eu não sou o pior, o pior desgraçado, da história, ele é pior do que eu, não é com este olhar, não é com este olhar, mas eu preciso olhar, para a cruz, e sabe dizer assim, poxa Jesus, por que tinha que ser desse jeito, eu não posso, eu não sei, mas tu és Deus, e tu abriste mão, da tua divindade, no sentido de, no teu poder agora, tu assumiste a minha condição, e foi se fazendo igual a mim, que o senhor abraçou, todo o veneno, que era mortal para mim, e uma vez, tomando sobre o senhor, todo esse mal, o senhor levou para a cruz, pegou esse mal, e cravou na cruz, para dizer uma coisa, veja, meus irmãos, a dor, quase nos faz perder a fé, a dor, nos leva, no mínimo, a perguntar, por que, mas Jesus, humilhado, traído, odiado, flagelado, cheio de dores físicas, cheio de dores emocionais, cheio de dores espirituais, é brincadeira, num estado desse, ainda ter a sensação, experimentar, o que significa, sentir-se esquecido, e abandonado por Deus, isso é um sentimento, muito comum, nos nossos sofrimentos, mas quando eu olho, para a cruz, e eu vejo, não um pobre coitado, que sofreu mais do que eu, ou tanto quanto eu, mas eu vejo um homem, completamente flagelado, escotado, nas suas forças, silencioso, com a mesma ternura, com o mesmo amor, sem gritar, sendo desafiado pelos outros, que deu o seu Deus, você salvou tantos, desça daí, e ele simplesmente serenado, debaixo da dor, quando eu faço essa contemplação, eu chego a conclusão de que, mesmo não entendendo, as razões dos sofrimentos, que me atingem, eu posso dizer, assim como a dor, não fez o Senhor desistir de mim, assim como a humilhação, a traição, não fez o Senhor desistir da humanidade, eu quero lhe dizer, que a minha dor, essa dor que me atinge, também não me fará desistir de ti, és o meu Deus, mas eu só consigo fazer isso, se o meu coração, tem uma única razão, uma única vocação, uma compreensão que é base, que é cerne, minha vida serve, a glória de Deus, entende? Aí aqui eu quero lembrar, de um episódio bíblico, vocês podem, anotar, a passagem, conferir depois, ou se forem rápidos, podem abrir, no livro de Jó, agora eu vou dizer a você, porquê, Deus permitiu tanto sofrimento, na sua vida, porquê? Jó, capítulo 2, versículos de 7 a 10, chegou o dia, de os filhos de Deus, se apresentarem, em audiência, diante do Senhor, o adversário, veio também com eles, a audiência do Senhor, o Senhor disse ao adversário, de onde vens? de percorrer a terra, e vagar por ele, respondeu, o cão dos infernos, e o Senhor, lhe disse, vistes o meu servo Jó? Não há outro, igual a ele na terra, é um homem íntegro, e reto, que teme a Deus, e se mantém longe do mal, mas o adversário, respondeu ao Senhor, pele por pele, um homem, dá tudo quanto possui, em troca da sua vida, mas estende a tua mão, toca seus ossos, e sua carne, eu aposto, que ele te lançará em rosto, as suas maldições, então o Senhor disse, ao adversário, seja assim, ele está, em teu poder, respeita porém, a sua vida, e o adversário, deixando a presença do Senhor, feriu Jó, com uma lepra maligna, da planta dos pés, ao alto da cabeça, então Jó, pegou um pote de caco, um caco de pote, para se raspar, e sentou-se sobre as cinzas, sua mulher lhe disse, vai persistir, na sua integridade, amaldiçoa logo a Deus, e morra, ele lhe disse, mulher, falas como uma tola, sempre aceitamos, a felicidade, como um dom de Deus, e a desgraça, porque não aceitaríamos, em tudo isso, Jó não pecou, com os seus lábios, mas acrescentou, o meu Redentor, está vivo, no fim, se erguerá, por sobre o pó, e mesmo que me tenham, destruído a pele, na minha carne, contemplarei a Deus, eu sei, sim, hei de contemplá-lo, meus olhos, o verão, ele não será estranho, agora o mais bonito, meu coração, se abraza, dentro de mim, palavras do Senhor, é difícil até dizer, graças a Deus, depois de uma leitura, não é? Palavras do Senhor, graças a Deus, meus irmãos, imaginemos aqui, essa cena, ainda que não tenha sido, um fato, fato, mas seja uma espécie, de parábola, mas é um modo, como a palavra de Deus, que é nos, revelar, o essencial, imagine, a palavra diz, o povo estava ali, era dia de reunir-se, com o seu Deus, e quando Deus, juntou o seu povo, viu no meio, quem? o diabo, o adversário, e aí Deus diz, o que você está fazendo, no meio do meu povo? E ele, como um bom desocupado, responde, estava vagueando pela terra, sem fazer nada, procurando a quem perturbar, em outras palavras, olha o que Deus faz, tu vistes o meu servo, Jó? Gente, quando eu li, certa vez, essa palavra, eu fiz assim, Deus me livre, três vezes de Deus, um dia dizer isso, para o diabo, tu viste minha serva, Alessandra, para quê? Meus irmãos, Deus, o próprio Deus, colocou Jó, na mira do adversário, talvez ele, nem o tivesse, se dado conta, mas Deus, como esse pai orgulhoso, realizado, feliz, de ver o filhão assim, que o honra, já que tu estava vagueando, tu vistes? Aí o diabo, que graças a Deus não é gente, eu imagino que ele faz uma pose assim, se é que ele pode, olha para Deus e diz, é, também, com a vida que vive, ora, a essa altura do campeonato, se você viu o primeiro capítulo de Jó, Jó já tinha perdido, todos os filhos, e todos os bens, só lhe restava a saúde, aí Deus diz, você vê que depois de toda desgraça, depois de todo sofrimento, ele permaneceu íntegro, ele não me negou, ele continuou me honrando, me louvando, me amando, isso é que é gratuidade, aí o diabo diz, é, pele por pele, faça ele sentir dor, aí Deus, Deus, meu Deus, por que, meu Deus? Deus disse, pode ir, pode ir, você tem a minha permissão para feri-lo, você só não tem a permissão de tirar a vida dele, misericórdia, quando o diabo quer, ele sabe obedecer, ele vai vexado, como nós diríamos lá no Nordeste, vexado, ou então assim para os meus irmãos, ir aprendendo línguas novas, ele vai que vai, bacheiro, conheciam essas? Bacheiro, essa, nunca vi um corredor, ele não corre assim não, ele corre assim, sabe o que dá mais impulso, ele vai que vai bacheiro, e ele fere Jó, é uma lepra, da cabeça, a sola dos pés, aquilo deve doer, aquilo deve agonizar, é um sofrimento que os amigos não querem olhar, a mulher, chega para ele e diz, chega de tanto sofrimento, às vezes, quando a gente está acompanhando alguém que a gente ama muito, sofrendo, a gente quase fica tentado a pedir a Deus, acabe logo com esse sofrimento, eu vivi essa experiência, meu pai morreu faz pouco tempo, passou 17 dias numa UTI, e para mim o maior sofrimento, o maior martírio, era a hora de entrar naquela UTI, ver o meu pai ali em coma, sem poder me ver, sem poder falar comigo, inchando, inchando, cada dia um novo problema, me lembro do dia que entrei na UTI, sua pele estava se abrindo, de tanto inchaço, era tão doloroso ver aquilo, o coração ficava tão apertado, e o que vinha aqui, era dizer assim, Senhor alivie, abrevie esse sofrimento, mas eu tinha feito um propósito, de dizer adeus, olhando para o meu pai naquela UTI, Senhor, que o sofrimento do meu pai, dos meus irmãos, da minha mãe, o meu, sirva para te glorificar, até a última hora, muitas vezes, ia no ouvido do meu pai, e dizia assim, aguenta firme pai, no céu não vai ter nada disso, não é fácil, a gente ver sofrer, então eu entendo perfeitamente, porque que a mulher de Jó, olhou para ele e disse, murmure logo, reclame logo, negue logo a Deus, acabe com isso, e Jó disse, não mulher, nós soubemos acolher, também a felicidade, como um dom de Deus, porque que não vamos acolher a desgraça, meus irmãos, se tem um bom entendedor, de português, de interpretação de texto aqui, vai perceber, que nesse modo, de narrar, de escrever, quando Jó diz assim, mulher, nós sempre soubemos, acolher a felicidade, como o dom de Deus, porque não acolher a desgraça, o que está implícito, como o dom de Deus, eu que não quero esse dom, quem quer o dom, de acolher a desgraça, a desgraça assim, permitida por Deus, ou ter a desgraça, como o dom de Deus, vocês querem esse dom, vamos pedir, batiza no Senhor, com o dom, da desgraça, permitida por Deus, rezem comigo, quem quer, ninguém, ninguém quer, mas eu preciso dizer a você, que não está no seu querer, assim como não está no meu, não estava no de Jó, e nem está no querer de Deus, porque Deus não é um masoquista, Deus não precisa do nosso sofrimento, para ser glorificado, Deus não precisa do recurso da dor, para nos purificar, não, Ele é Deus, meus queridos, Ele pode tudo, porém, desde que Deus, criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ou seja, criou o homem, parecido consigo, deu a este ser humano, os dons, que lhe eram mais próprios, inteligência, vontade, liberdade, Deus quis dar ao ser humano, a ninguém mais, desde que Deus fez isso, e, uma vez o homem, o ser humano, de posse dessa condição, ele pode escolher, ser fiel ou não, honrar ou não, amar ou não, ir ou não ir, obedecer ou não obedecer, meu Deus, quando eu penso nisso, eu fico me perguntando, Senhor, da hora que você estava com juízo, quando nos deu tudo isso, desde que Deus, nos deu essa condição, que o homem, pôde, tirar os olhos de Deus, olhar para si próprio, e dizer, não, eu não quero viver, como um subjugado, adorando e glorificando, o Senhor, eu quero ser adorado, Deus tinha tudo para pegar aquela criaturazinha, amassar, jogar fora e dizer, não presta, descartar, é o que a gente faz, não, não descartou, acolheu, amou, aguentou, e ainda disse assim, ó, eu vou ensinar vocês, o que é ser imagem e semelhança minha, aí o pai disse, eu vou ensinar, eu vou mandar, vocês vão ver, por isso, Deus, Jesus, filho de Deus, Deus de Deus, se faz homem, desce, para viver como homem, e ensinar aos homens, como amar a Deus, só por isso, desde aí, que há uma necessidade, e ela perdurará até o dia do juízo, até o último dia, de que as pessoas, que amam a Deus, e que sabem o valor de sua vida, elas o glorifiquem, a esse Deus, elas prestem a esse Deus, atitudes, ação de graças, com o seu modo de viver, e não necessariamente, com o seu discurso, o demônio, precisa saber, que eu amo a Deus, o inferno inteiro, precisa saber, que eu amo a Deus, esta humanidade, a vida inteira, precisa saber, que eu amo a Deus, eu, preciso afirmar, para mim mesmo, que eu amo a Deus, e eu não faço isso, com palavras, o amor, não se declara, nas palavras, o amor, se esclarece, nas atitudes, não é quando eu falo, que eu honro, mas é quando eu me posiciono, porque a palavra, pode ser dita nas costas, e você nem ficar sabendo, mas o que se faz, dificilmente, fica as escondidas, o amor, se diz, com as atitudes, por isso, Deus permite, que nós passemos, pela dor, pelo sofrimento, unicamente, com este propósito, de que o mundo saiba, que nós o louvamos, gratuitamente, gratuitamente, eu sempre gostei, de dizer, na minha comunidade, por onde prego, Deus, não me deve, nada, absolutamente, nada, tudo, tudo, me foi dado, naquela cruz, porque foi muito, além do que eu merecia, certa vez, debaixo, de um grande sofrimento, de uma grande perseguição, mas tão grande, tão grande, que não cabe dizer aqui, o que foi, eu ouvi alguém, dizer assim, agora, eu quero ver ela dizer, Deus, não me deve nada, eu não sei, se por temperamento, ou se, realmente, por pureza, de amor a Deus, eu pedi a Deus, uma ocasião, pública, em que, eu pudesse, repetir, que Ele, não me devia, nada, eu estava, bem doente, nessa época, meus irmãos, que conhecem de perto, sabem bem, quase, nem segurava em pé, mas, eu fui convidada, para pregar, num congresso, como era o nome do congresso, latino, americano, era, era um negócio assim, que não era só Brasil, eu não tinha condições, mas, eu tinha uma necessidade, muito grande, de dar um testemunho, e dizer, e aproveitar a ocasião, para dizer, se Deus curar, Ele é Deus, se Deus não curar, Ele continua sendo Deus, Deus, não, me deve, nada, Deus, não, me deve, nada, Deus, não, me deve, nada, a gente escuta, muito hoje, falar do sentido, do sofrimento, é preciso dar sentido mesmo, é bonito, é fecundo, é necessário, mas, você consagrado, você cristão, você que ama, Deus de paixão, não, procure, um sentido, lógico, racional, que possa, ser explicado, para você dar sentido, ao seu sofrimento, o sentido, do seu sofrimento, consagrado, é Cristo, e Cristo, crucificado, escândalo, para o mundo, loucura, para os pagãos, mas, para nós, amor de Deus, poder de Deus, sabedoria, de Deus, Ele é, o sentido, do meu sofrer, é por Ele, com Ele, para a glória dEle, e nele, eu louvo, eu louvo, com as escolhas, que faço, com as decisões, que tomo, e agora, eu quero assim, ser bem específica, para você, de comunidade, o seu sofrimento, é uma crise, na sua vocação, você perdeu o gosto, você perdeu o sabor, perdeu o encanto, você foi decepcionado, meu irmão, você está pensando, em ir embora, para onde, só Jesus, tem palavras, de vida eterna, só, ele é digno, do seu gosto, e dos seus desgostos, ele merece, qual é a sua crise, é sentido, você não vê sentido, no que você está fazendo, sua vida, está sem graça, como diria, a grande Tereza, a paciência, tudo alcança, tudo passa, só Deus permanece, como certamente, disse, e ainda, ouviremos dizer, muitas vezes, o Santo Padre Jonas, com todo respeito, aguenta firme, meu filho, só ele, sabe falar isso, aguenta firme, sua crise, é de fé, você não crê mais, você sofreu um golpe, tão inesperado, foi uma decepção, gente, tem dor, mais amarga, que decepção, tem dor, mais terrível, que traição, tem, eu vou perguntar, espero que ninguém, levante a mão, ninguém tenha passado por isso, alguém já foi traído aqui, ninguém, o povo sadio, quantas vezes, nós entramos, numa crise de fé, porque, aquele que põe a mão, no prato, que come, na mesma mesa, que eu, todos os dias, me traiu, essa foi a grande, angústia de Jesus, antes de chegar na cruz, eu não consigo, e até consigo, porque já fiz, essa experiência, mensurar, como é amargo isso, isso pode afetar, a nossa fé, e daí a pouco, a gente entrar, num sofrimento, numa cegueira, que a gente diz assim, eu não acredito, mais em nada, eu não acredito, mais em nada, vocês já viram, assim, assistiram, sintonizaram, algum programa, de uma TV, da Groenlândia, que tem lá, acontece muito, essas crises de fé, e tem gente, que fala assim, não acredito, mais em nada, já viram isso, eu já vi, na minha comunidade, na sua tem, já viram, famílias assim, é tanto, eu não acredito, mais em nada, aí tem uma irmã, de comunidade, que ela tem um jeito, bem paraibano, de avaliar as coisas, aí ela faz assim, mas eu acho, muito engraçado, vamos fazer, é muito legal, bate assim, mas eu acho, muito engraçado, o que eu acho engraçado, você não acreditar, mais em nada, sabe porquê, porque quando foi, para você fazer, suas juras de amor, entregar a Deus, sua vida, professar, seus compromissos, evangélicos, o seu coração, o seu olhar, a sua paixão, a sua fé, era toda em Cristo, não era nas pessoas, ou pelo menos, não deve ser, lembremos-nos bem, do que ouvimos aqui, na primeira palestra, não há santos, na nossa comunidade, há barro, do mesmo monte, que eu, com as mesmas fraquezas, que eu, lembrei de Teresa Dávila, acho que foi Dávila, que foi acusada, de ter feito lá, uma coisa bem absurda, e a superiora, chamou e perguntou, você fez isso? Ela disse, fiz não, juro que não fiz, mas juro que seria capaz, de fazer até pior, isso aqui é honestidade, juro que seria capaz, de fazer até pior, e somos mesmo, meus irmãos, a nossa fé, tem que ser em Deus, não pode ser, no formador, no fundador, no cofundador, no evangelizador, no coordenador de missão, no bispo, no padre, no papo, não pode, a eles o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa solicitude, mas não a nossa adoração, e a nossa fé, por mais santo que seja, então, se o problema é crise de fé, olhe para a cruz, olhe para o crucificado, não há perigo, de decepções, na cruz, na cruz, ao olhar para a cruz, a gente sempre, se surpreende, sempre se surpreende, e aí a gente vai encontrando, o sentido, do louvor, nós vamos encontrando, mesmo que feridos, me ajuda, Berg, agora, mesmo que feridos, as atitudes, certas, as decisões, certas, infelizmente, nós somos muito, muito, contagiados, para procurar, qualidade de vida, outro dia, eu recebi um, um vídeo, eu tenho um dos meus irmãos, ele gosta muito de cuidar, da saúde da gente, ele vive mandando para mim, o que é bom, tem que fazer, outro dia, eu recebi um vídeo, o poder do limão, eu estava rezando, já pecando, rezando e olhando para o celular, faça isso não, o poder do limão, agora eu estou bem, o poder do limão, ou o poder da cruz, se você é um consagrado, para seguir Jesus, eu preciso lhe dizer, não há qualidade de vida, não como o mundo entende, porque a proposta é, quer me seguir, renuncie-se, esqueça, de conforto, comodidade, segurança, direito, beleza, boniteza, tome, as consequências, o sofrimento, a cruz, e venha, quando você chegar no céu, a gente conversa, sobre qualidade de vida, entenderam, é assim, não tem, vamos dar graças a Deus, por tudo, fica sentado mesmo, fecha teus olhos, tenho pelo menos dois minutos, terminou, tenho dez minutos, ganhei, vamos lá, fecha seus olhos, ligeiro, correndo, vamos rezar, se você conhece, canta, conosco, se não conhece, escuta, e deixa chegar lá, no fundo do teu coração, mesmo na tempestade, mesmo que se agite no mar, de novo, de novo em verdade, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo, te louvo em verdade, do começo, mais uma vez, com força, quem sabe, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo em verdade, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo na solidão, te louvo, te louvo em verdade, somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo em verdade, ergue levemente os teus braços, e o teu louvor, e o teu louvor, pela dor, pelo sofrimento, pelo desafio, pela dificuldade, pelas exigências, que estão sobre você, te louvo, te louvo em verdade, te louvo em verdade, mesmo que você não possa acalmar os ventos, louve ao Senhor dos ventos, somente tenho a ti, obrigado por tudo que nos acontece, obrigado Senhor, por tudo aquilo que nós podemos olhar e concluir, é muito bom e agradável, obrigado por todo o bem que o Senhor nos deu, obrigado por todo o bem que o Senhor nos deu, mas obrigado também Senhor, por permitir, que a dor nos visite, que os desafios nos visite, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, nesse momento irmãos de oração, me veio uma compreensão ao coração, sabe quando você quer andar, subir uma ladeira, correr, e não consegue, porque você está sofrendo de excesso de fartura, de fofura, aí você anda e fica, aí você passa maus bocados para ir no doutor, fazer um monte de exame, e escutar ele dizer, perde peso, não é assim? É, me via isso ao coração agora, muitos de nós está quase sem conseguir, subir a ladeira carregando esse peso, essa dor, Jesus está dizendo para você, perde peso, renuncie a algumas coisas, procure, olhe, veja, você quer tomar uma decisão, talvez a decisão certa esteja em renunciar, e não conquistar, veja bem, quero terminar contando uma historinha, uma perreia, vocês sabem o que é a perreia, vocês vão sair falando inglês, espanhol, francês, brasileiro, e para, e banês, né? Aperreio, vocês sabem o que é a perreio? Sabe? Aperreio é, é sofrimento, preocupação no juízo, nós começamos a viver um período muito difícil na nossa comunidade, muito sofrimento, quanto mais a gente rezava, mais piorava, não sei se vocês já fizeram essa experiência, significa que a reza está chegando no céu, viu meu irmão? Quanto mais você rezar e piorar, Deus está ouvindo, pode ter certeza, e aí uma vez rezando, o Senhor nos deu uma palavra, nos deu uma palavra, uma palavra que nos salve, que nos ilumine, que nos guie, e o Senhor disse assim para nós, foi a palavra que veio ao coração, Jesus está no barco, repete, Jesus está no barco, olha para o seu irmão e diga, Jesus está no barco, Jesus está no barco, meus irmãos, quando aquela palavra veio, foi uma alegria tão grande, que a gente não conseguiu mais, nem continuar rezando, a gente fez aquele uhu, que a gente faz quando termina a oração, Jesus está no barco, aí olhamos para o outro, é lógica, é uma questão de lógica, se Jesus está no barco, não vai afundar, peraí, para surpresa de vocês, o barco afundou, mas nós fizemos, pegamos esse rema, saímos colocando em espelho, em guarda-roupa, em armário, em gaveta, em birô, em todo canto, Jesus está no barco, e haja piorar, e haja piorar, e haja piorar, pronto, chegou o golpe de misericórdia, então eu fui para a capela, e disse, é bonito Jesus, ou nós ouvimos errado, ou nós não entendemos nada, ou o Senhor esqueceu o que prometeu, mas por favor, eu sei que o Senhor é o Deus de misericórdia, por que que o barco afundou, Jesus? Sabe o que Jesus disse para mim? porque agora vocês precisam viver como submarino, em águas mais profundas, se seu barco afundar, é Deus, e lá embaixo, nas águas mais profundas, a pressão é maior, os espaços são mais estreitos, a vida é outra, é outra, o mundo é outro, mas é a vontade de Deus, e que sua vida glorifique a Deus, amém. canção novaplay.com, assine já!